Acordei pela manhã com o som dos trovões. Meu cachorro, que não gostava de trovões, então não fiquei surpreso ao vê-lo tremendo debaixo da coberta. Mergulhei meu braço por baixo da coberta para acariciá-lo. Senti a camada macia enquanto passava minha mão por seu pelo. Deixando-o embaixo da coberta, comecei a descer a escada para tomar o meu café. Quando acabei de descer a escada, vi o meu cachorro. Ele veio correndo para a sala para me receber a banana no rabinho. Foi então que eu ouvi um rugido ouvido do topo da escada. Eu sou um bibliotecário e um certo dia encontrei um livro no chão que não estava em nosso sistema. Levei-o para casa e resolvi ler. Era um livro bem assustador. A parte mais assustadora era a página 207. Uma página holográfica de um monstro que pulava em sua direção. No dia seguinte, eu mostrei o livro ao meu amigo. Ele levou o livro e no outro dia veio me devolver e disse que aquele livro era extremamente doentio. Perguntei a ele sobre a página 207 e ele me disse que só havia 206 páginas. Fui para casa com um livro outra vez e pouco antes de trancar o porto, eu dei outra olhada nele. Olhei a página 207 e ela estava ali, mas dessa vez era apenas uma página em branco, sem nenhuma numeração. Confuso, eu olhei para trás, apenas para ver aquele monstro bem atrás de mim. Há poucos segundos já me alcançava. No dia seguinte, não havia como destrancar as portas. E as janelas estavam cobertas por páginas de livros. Páginas 207, sempre. E se você quer saber o que aconteceu, eles nunca me encontraram. Bem, como eles poderiam? Eles nunca chegaram à página 208? Quando eu era um bebê, meus pais tinham que trabalhar duro para me sustentar. Enquanto eles trabalhavam longas horas, minha avó, mãe de meu pai, tomava conta de mim na casa dela. Na época, não vivíamos com meus avós. Minha avó morava com meu avô e com meu tio de 16 anos. Meus pais me levavam geralmente para a casa da vovó por volta das 6 da manhã. Então ela me botava no berço e eu dormia o resto da manhã. Um dia, ela tinha que ir ao banco urgente e meu avô tinha ido para o trabalho mais cedo. Então ela acordou meu tio para que ficasse de olho em mim, enquanto ela estava fora. Ele começou a jogar videogame e ligou a babá eletrônica para que pudesse ouvir caso eu começasse a chorar. Alguns minutos depois, podia me ouvir tossindo e me revirando no berço. Eventualmente, eu comecei a resmungar um pouco. Ele estava prestes a se levantar quando eu vi alguém me silenciando. Olá! Disse suavemente a voz em um tom confortante. Então começou a cantarolar e eu logo parei de chorar e voltei a dormir. Ele achou que era minha avó. Então foi até o quarto onde eu estava. Mas apenas eu estava no quarto, sã e salvo no meu berço. Ele procurou por minha avó a casa inteira e olhou do lado de fora pela janela, mas o carro dela não estava lá. Ele era o único que estava em casa. Então ele supôs que o monitor tinha pego outra frequência e deu de ombros. Voltou a jogar o seu jogo. Até que me ouviu, revirando no berço de novo. Olá! Disse a voz novamente, mas dessa vez era menos doce e quase suava malvada. Eu não sou real. A voz sussurrou num tom apressado. Eu tenho que pegá-los antes de pegar você. Imediatamente ele invadiu o quarto, mas novamente só eu estava lá. Nós estávamos sozinhos. Ele me pegou e me levou para fora e esperou até que minha avó voltasse para casa. Disse a ela o que havia acontecido e obviamente ela falou para os meus pais. De primeira, minha família ficou muito assustada, mas todo mundo meio que foi esquecendo com o tempo. Até que eu fiz 15 anos. Em uma noite, eu voltei para casa de uma festa. Lá pelas 11 da noite, capotei minha cama. Eu dormi bem rápido. Mas, por volta de duas da manhã, minha mãe me viu andando sem rumo pelo corredor. Ela me levou mansamente para o quarto dela. Eu me ajoelhei no lado de sua cama e sorri demorchadamente. Mas, eu não falei ou respondi uma palavra para ela. Não me lembro de nada disso. Eu estava inconsciente. Finalmente, ela me cutucou fortemente. E eu acordei de um sobressalto. Surpreso por estar no quarto dela. Ela falou que eu estava andando dormindo pela casa. Então, eu voltei para o meu quarto. Na manhã seguinte, eu dei uma olhada no celular. E vi que havia mandado três mensagens para minha melhor amiga. Haviam três pequenas frases. Mas, ainda assim, aterrorizantes. Olá. Eu não sou real. Eu tenho que pegá-los antes de pegar você. Até a tinta. T changingonagem. E aí ? E aí